Eu nunca vivi tanta coisa boa, nunca me enxerguei em outra pessoa Mas com você, posso ser quem eu nunca pude ser Eu que achava, quem já tinha visto e tudo não viu bastante Nem sonhava, que a vida que eu criticava era emocionante Eu nem sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi Me hipnotizou, me deu mais que o bastante O seu beijo freou, minha boca viajante Chegou e completou a praia